Bom dia meus alunos virtuais, aqui é Bernardo Luiz com Natal, com acordeon, olha eu mudei a capa porque eu estava com problemas de direitos autorais, então eu mudei para minha foto, ficou mais bonito, não ficou? Então, hoje vamos para a página 19, que é Noite Feliz, tá bom? Então, Noite Feliz, Noite Feliz, vamos nessa! Pessoal, então página 19, página 20, da apostila Natal com acordeon, a música Noite Feliz, tonalidade, Dó Maior, vamos achar o Dó, certo? Mas vamos começar em Sol, então descendo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, o indicador, olha Repete Aí, depois no finalzinho Ok? Segunda etapa, os baixos Os baixos, a gente vai usar os baixos de Dó, Fá e Sol e Lá Menor, hoje a gente vai usar o Lá Menor, veja que legal, tá ficando mais difícil, hein? Vamos lá, então, quando você for usar o Lá Menor, olha aqui, começamos lá Baixo, acorde, acorde, baixo, acorde, baixo, acorde, baixo, acorde, baixo, acorde, Sol, Dó, Fá, Dó, Sol, agora vai Lá Menor Tá vendo? O Lá, a gente atravessa, olha, Dó, Sol, Ré, Lá, entendeu? Então tem que se acostumar a sair do Sol para o Lá Então, olha, Sol, aí atravessou o Ré, né? Pulou o Ré, o botãozinho Ré, vai para o Lá Entendeu? Então Depois que trabalhou bem, só a mão direita Mão esquerda, vamos para a terceira etapa Terceira etapa, mão direita E a mão esquerda, marcando os tempos fortes, tá bom? Então vamos lá, bem lentamente Mão esquerda, marcando os tempos fortes, tá bom? Arpejo Tá bom? No final tem um arpejozinho de Que faz Dó, Sol, Mi Depois vai para o arpejo de Sol Que é o arpejo de Sol, Fá, Dó, tá bom? Quarta etapa e última Mão direita e mão esquerda Mão direita e mão esquerda Ok? Agora vamos para a quinta etapa Que é a parte de acompanhamento Pessoal, essa música está em Dó maior É uma tonalidade feminina Então fica muito alto para mim Mas eu vou explicar como funciona Tá bom? Vocês vão usar Baixo Acorde Acorde Os acordes que a gente vai usar da mão direita É Dó, Mi, Sol O acorde de Sol Que é Ré, Sol, Si O acorde de Fá Que é Dó, Fá, Lá Tem tudo anotado lá, pessoal Nas primeiras páginas do método E o acorde de Lá menor Que é Dó, Mi, Lá Tá bom? Então Noite Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Bom É um desastre cantando Músicas Tonalidade feminina Mas assim Então vocês vão entender Que a primeira etapa para cantar É achar as notas da mão direita Então Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus do amor Pobrezinho Nasceu em Belém Enfim E aí depois Vocês vão botar a mão direita E a mão esquerda juntos Bater na mesma tempo Olha Noite feliz Noite feliz Entendeu? E depois Vocês vão fazer a divisão Baixo Acorde e acorde Baixo Acorde e acorde Então fica aqui na valsinha Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus do amor Pobrezinho Nasceu em Belém Tá Pois é pessoal Então Quem tiver dúvida Da apostila natal Com acordeon É só ligar pra mim Ou WhatsApp 0033 652 17 50 13 Olha aqui essa bolinha Bem legal Boas festas Tchau 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 Tchau